Olá pessoal, bem-vindos a mais uma edição do Blink, aquele nosso programa das rapidinhas semanais que não pode faltar na rua, na chuva, na fazenda, eu tô na praia dessa vez, mas tô trabalhando, hein, mas tô aqui com a família, Bovespa Record, né, ah, mas não vai ter ninguém infeliz nesse Brasil, bolsa pra cima o Brasil é feliz, né, um programa de distribuição de renda maravilhoso, que é o efeito riqueza, né, e acho que vai mais, né, ó, tá todo mundo subindo aí, rapidinha vai comer solta pra celebrar esse momento maravilhoso, né, a alegria ela é, né, a dopamina, a serotonina, vai que vai, vasodilatador, né, tudo vai mais fácil assim, mande aí suas dúvidas sobre o céu, a terra, a água e o ar e vamos ser felizes com responsabilidade, aprecie com moderação, safe sex or no sex at all, mande aí suas dúvidas, vamos lá. Ricardo Frank, Felipe, quais os riscos da BR Parters para o longo prazo? Cara, primeiro assim, é um call de desenvolvimento do mercado de capitais, né, então com isso você precisa de taxas de juros minimamente bem comportadas e um BNDES que não avances sobre isso, então me parece que é o caso, então tá bem posicionado, mas é um risco, né, no sentido do que é um risco. Você tem um risco também de eventualmente competição nessa história, né, principalmente porque ele acabou, hoje, ele tá se desenvolvendo pra outros negócios, mas esse cara, ele enfrenta uma competição de players que podem ser mais integrados, eventualmente se o Nubank for pra cima disso, né, subindo, não tem nada a ver com o que ele tá fazendo hoje, mas só tô dando um exemplo. Ou se o JP Morgan resolver vir pro Brasil, ou a XP resolver entrar nisso mais pesadamente, né, então poderia ter uma vez de competição nesse sentido também, mas não acho que seja o caso, acho que tá muito bem posicionado, acho inclusive que ele vai ser vendido, tá, porque ele faz exatamente uma completa muito bem, ou uma plataforma do ABC, ou uma plataforma da XP, uma plataforma de um gringo, ou até eventualmente, meio maluco, mas da... do Nubank. O Lucas Zob, Equatorial, por que não sobe? Olha, o mercado fez um shift momentâneo pra Energiza, mas eu acho que tá dando uma chance de entrar, nada acontecendo com a companhia, assim, é... ela tinha andado bem, as outras ficaram pra trás, o mercado trocou, acho que deve voltar a andar. Marcelo Demari, Djavan ou Belchior? Cara, eu sou muito fã do Belchior, sabia? Acho que é uma sabedoria de vida cotidiana, impressionante. Bob Dylan brasileiro, pra mim. Marcelo Canelas, por que os economistas insistem em manter as opiniões sobre privatizar empresas públicas superavitárias? Nossa, acho que você misturou, mas a esquerda tem essa bobagem, né, se a empresa pública é rentável, logo ela não pode ser privatizada. Lógico que ela pode, né, é uma troca de fluxos no tempo, né, e é o seguinte, às vezes ela é lucrativa no setor público, mas ela lucra um, no setor privado ela poderia lucrar dois, portanto, você, o setor privado estaria disposto a pagar por um lucro até de R$ 1,90, né, ele vai fazer dois, só que ela só vai ter um lucro de um, então o Estado se beneficia de um lucro de um, a sociedade lucra um, mas se ela fosse vendida, ela poderia ser vendida a lucros de dois, porque é isso que o setor privado tá vendo. Então é bom para o Estado e para a sociedade que ela seja transferida ao setor privado, gere mais empregos e gere mais dinheiro para o setor público também, via privatização, antecipando esses fluxos históricos. Então essa noção é tão tacanha de que empresa pública rentável não pode ser vendida, ao contrário, né, a outra que não tem que ser vendida, que se ela só vai dar prejuízo, quem é o idiota que vai comprar ela, né, aí não tem sentido, você deveria melhorar ela e vender ela mais cara depois. Não tem, é, 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 é uma, trocar um real por muito mais reais, né, esse é o princípio básico, né, se o setor privado vai fazer melhor, ele vai pagar mais por isso, então faz sentido que se transfira esse fluxo que viria só no tempo e mais baixo. Xande Santos, a Argentina pode passar o Brasil futuramente no cenário econômico? Olha, surpreendentemente o IDH da Argentina, mesmo ele se esforçando tanto e fazendo tanta bobagem, ainda é maior que o Argentina, então depende do que isso quer dizer, um cenário econômico, né, você vai olhar PIB muito dificilmente, até porque o Brasil, né, tem 210 milhões de habitantes, né, então a Argentina deve ter 25% disso, então não faria sentido nesse aspecto, e o desafio que se coloca para a Argentina é muito grande, né, eu acho que ele está indo pela adoção de uma ortodoxia correta, correta, acho que tem até me surpreendido positivamente, porque ele, aquelas ideias meio amalucadas provavelmente não funcionariam, e ele não está indo para o caminho de fazê-las, então acho que essa ortodoxia correta, à la Macri, está dando certo, está sendo na direção certa, mas eu não sei se é suficiente para você sair do problema que é muito grande, a população deveria passar por um arrocho muito grande, uma perda muito grande de subsídios, um aumento adicional da desvalorização da moeda, e isso sofre no curto prazo para poder sair lá na frente, eu não sei se a turma vai topar o sacrifício necessário para isso, mas acho que está indo na direção certa sim, agora, passar o Brasil não faz sentido, né. Cardão, de quanto em quanto tempo rebalancear a carteira seguindo a palavra de estrategista? Cara, eu acho aqui, na verdade, tem mais a ver com o tamanho da variação dos ativos do que provavelmente com o tempo, às vezes pode passar seis meses sem mexer, se as proporções estiverem mais ou menos respeitadas, então pega lá uma posição de 5%, ela pode ir até 6,5%, vai, aí você diminui, uma posição que é 10%, ela pode ir até 12%, você diminui, é 10%, veio para 8%, você compra mais, então alguma coisa entre 1,5 ponto percentual e 2 pontos percentuais de distância em relação à alocação alvo, eu acho que é o que deveria ser, deveria acontecer. David Braz, será que é o zagueiro que jogou no Santos e em tantos outros lugares? Felipe, cite três coisas que lhe surpreenderam esse ano no mercado. Cara, primeiro, foi um ano de muitas surpresas, principalmente na intensidade com que elas aconteceram. Acho que a grande surpresa do ano é a intensidade dos movimentos e a rapidez. Aconteceram quatro anos nesse ano, acho que essa é a grande surpresa do ano. Na primeira que o mundo vai acabar, o Lula vai reestatizar a Eletrobras, vai refazer a reforma da Previdência e a Trabalhista, tudo à esquerda agora, não vai ter arcabouço fiscal, vamos mexer na Petrobras, é Dilma. Aí, em março, a coisa começa a mudar, opa, vamos ter um arcabouço fiscal, o Roberto Campos se aproxima do Haddad, o Haddad se mostra um cara muito competente, pum, aí é para comprar Brasil, a coisa rasga, Júlio, muda tudo de novo, que o Treasury vai lá para cima, 5,05, caramba, um fator realmente surpreendente, o tamanho que foi essa alta, e agora um super rally de final de ano, com a queda do Zildes lá fora. Então, acho que a grande surpresa foi essa intensidade dos movimentos. Uma segunda, o quanto o mercado reagiu demais a resultados corporativos que não foram tão trágicos, mas como ele castigou, por exemplo, o grupo SBF no segundo trimestre, muito além do que deveria, depois subiu 100%, Intelbras, que castigaram essa ação além do que deveriam também. Então, um mercado um pouco líquido, com muito long and short, sabe? Como eu nunca vi a intensidade da turma batendo, sem razão, assim, eu acho que essa seria uma outra surpresa importante. Uma terceira, o quanto o mercado, de alguma maneira, ele foi bobo em suas provisões, de que agora a Selic não vai cair mais, porque o Treasury descolou momentaneamente, a gente começou a achar que a Selic ia parar em 11, dois meses atrás, não faz tanto tempo, né? A gente jogou aí o DI, 26, eu acho, estava 11, você fala assim, caramba, vai parar aí, vocês acham mesmo, jura? Fazia sentido, né? O Treasury estava muito esticado, aquilo lá ia voltar uma hora e os economistas já começaram a revisar, assim, uma... agora já está todo mundo com 8,5 de novo, né? Alguns falando em 8. Então, essa ânsia, quase um eril, infantil, uma... sabe? Ejaculação precoce, assim, dos economistas e dos traders. Então, é, eu acho que foram essas as minhas surpresas aqui ao longo do ano. Um grande abraço pra vocês, semana que vem tem mais em clima de Natal, vamos vestir de Papai Noel aqui com essa barba branca, vai ser fácil. Um grande abraço, até semana que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho